Continuar levando informações do jornalismo policial. Pode encher a tela com a matéria, o assunto que o Didio vai tratar. O Didio é craque, você joga a bola no peito que ele já domina e mete no gol. Ô Didio, tô vendo uma imagem aqui de um su... Ei! Era uma imagem de um supermercado, é, de um supermercado, mas me parece um assalto em andamento, é isso, Didio? Sim, papão, se trata de um açougue na Avenida das Palmeiras, do Jardim Imperial em Cuiabá, bem próximo do Belvedere, que no mês de agosto do programa do Pop, nós passamos esse vídeo aí. A mulher que auxilia o bandido criminoso que está armado, onde dez pessoas são rendidas naquele momento. Clientes, funcionários arrastados para o fundo e fazem um limpa no caixa deste açougue. É um açougue renomado, na época passamos uma matéria completa, falando sobre o casal, acreditávamos que se tratava de marido e mulher, mas se trata de irmãos, Pop. Se trata de uma mulher e um homem que são irmãos e que pegaram um abis e foram aí praticar um roubo dentro deste açougue na região do Cochipó. Mas foi o batalhão de operações especiais, o BOP, Pop. Tenente Coronel Frederico, o senhor sempre está de parabéns. A agência local do BOP hoje, aliada juntamente com a Força Tática de Cuiabá, vem fazendo um trabalho diferenciado em todo o estado do Mato Grosso. O rapaz que está na tela é o vulgo Gabrielzinho, Gabriel Alt, o nome dele é assim, tá? Alt Oliveira, que foi preso pelo BOP com apoio também da Força Tática no bairro Nico Baracate, região do Cabral, em Cuiabá. O Gabrielzinho é o assaltante. Ele foi pego juntamente com a moto, se puder mostrar ela, que foi utilizada no dia do roubo. Uma Honda Bis que foi encontrada nos fundos da sua casa, no Nico Baracate, e que acabou sendo apreendida juntamente com ele e levados até a Delegacia de Polícia Civil. Mas ele foi preso porque roubou lá o açougue. Não só isso não, tá, Pop? Não? Haveria um mandado de prisão em seu desfavor. O Gabrielzinho tem vários roubos que foram praticados e já era procurado pela Justiça. Coincidentemente, com esse mandado de prisão, ele ficará guardado aí não só sobre a acusação dos outros roubos, mas desse vídeo que viralizou, que foi do açougue em Cuiabá, onde ele, justamente com a sua irmã, teriam praticado o roubo contra o açougue no Jardim Imperial. A irmã dele não foi encontrada até o momento, mas você, senhor e senhora, que conhece essa menina que está na tela, né, a foto da menina, se puder mostrar, você pode denunciar, ela é a segunda partícipe do roubo ao açougue. Qualquer informação sobre essa mulher, você pode colaborar ligando 190 para a Polícia Militar ou 197 para a Polícia Judiciária Civil, Pop? Ah, Didi, desculpa atrapalhar o teu raciocínio, eu não sei se faço certo, mas eu penso na mãe, né, eles não devem ter pensado, porque se pensasse na mãe não iam cometer furto, não iam roubar nada, né. Se pra mãe ter um filho que transita no mundo do crime já é desagradável, imagina então ter duas ou dois, uma menina e um menino. Coloca a imagem aí de dentro do açougue ali. Então ele, o rapaz com o apelido de Gabrielzinho, ele está preso e a irmã que foi partícipe aí desse assalto. Agora, essa gurizada aí não tem que assaltar em lugar nenhum, gente. Mas onde que vocês acham que um tem câmera hoje? Estabelecimento comercial, vovô? A maioria, se não todos, você tem a câmera ali de segurança que possibilita, inclusive, captar o áudio. E tomara que a gente chegue num momento que em toda a cidade vai ter muita câmera, principalmente em reconhecimento facial. Eu tenho pontuado com você, telespectador, que a Arena Pantanal, o estádio de futebol aqui, ela dispõe dessa tecnologia, sabe? Evita o cambista ganhar dinheiro, mas evita também quem tem mandado de prisão, quem está fugindo da justiça, de ser localizado. E acredite, muitos não vão... O Pop, muita, muita gente. Muita gente que tem débito com a justiça não vai à Arena Pantanal porque sabe que vai passar no reconhecimento facial e vai ser localizado. Então, veja, independente do time que vem jogar aqui, se ele torce, se ela torce, não vai na Arena porque sabe que tem reconhecimento facial. Tomara que chegamos a um nível que toda a cidade tenha muitas câmeras para auxiliar o trabalho das forças de segurança. Obrigado. Obrigado.